Avançando com o nosso noticiário, agora a gente vai olhar pra fora do Brasil. O Hamas anunciou nesta sexta-feira que vai enviar uma delegação ao Egito para retomar as negociações para uma eventual trégua na faixa de Gaza. Vamos direto à Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, boa noite mais uma vez. A gente acompanha uma novela que parece que não tem fim. É sinalização de trégua, um lado pede pra analisar, o outro cobra a resposta, um a dia a resposta. Quais são as suas últimas atualizações na esperança de que essa novela esteja chegando a um fim ou um capítulo de desfecho? Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente é uma novela porque nós não sabemos o desfecho. O Hamas enviará uma nova delegação ao Egito, na cidade do Cairo, a capital do país, para que possa discutir a possibilidade de uma nova trégua entre o grupo terrorista e o Estado de Israel. Vale a gente ressaltar que desde o começo da guerra o Hamas tem buscado alternativas para que haja essa negociação. O Israel ainda há cerca de 139 reféns que estão presos na faixa de Gaza, mas ao mesmo tempo nós vemos que essas negociações não têm seguido adiante. Os Estados Unidos anunciaram a criação de um novo CAIS na faixa de Gaza para tentar facilitar a entrada de ajuda humanitária, ao mesmo tempo em que Israel tem tentado ampliar a sua ajuda perante a comunidade internacional, que caiu bastante em relação ao patamar que estava desde o começo da guerra. A gente vê que o Hamas não tem uma pauta bastante específica em relação a isso, mas que eles querem sim a paralisação do conflito por 40 dias, a paralisação das hostilidades em 40 dias, para que muitos reféns possam voltar a Israel ao mesmo tempo em que se possa pensar um futuro para a faixa de Gaza. Inclusive uma coalizão de países árabes, Favale, liderados pela Jordânia, Arábia Saudita, o Egito, para que possa se pensar no que será o futuro da faixa de Gaza, uma vez que essa guerra acabe. Mas até agora não há um consenso em relação a isso e obviamente que Israel tem pensado em como destituir, como desmembrar o último bastião, o último reduto do Hamas na cidade de Rafah sem que haja uma condenação grande perante as Nações Unidas que falam que caso haja uma incursão militar nessa região, o número de cidadãos civis que serão mortos em relação a isso serão muito grandes. A gente vai ficar de olho em relação a isso, mas a faixa de Gaza está realmente em uma situação extremamente difícil em relação à ajuda humanitária. Os Estados Unidos promete a criação de um CAIS, como eu disse, no começo do mês de junho, para que a ajuda humanitária possa chegar mais facilmente na faixa de Gaza em relação à via marítima, mas não há indícios que isso possa acontecer durante o próximo mês e nós ficaremos monitorando essa situação e atualizando a nossa audiência todo o tempo.